Sexta-feira papai, pode olhar aí, meio-dia, ah meu filho, quem fez fez, quem não fez agora pra frente esquece porque não faz mais, semaninha puxada papai, tá igual eu rodando o mic que é prato e micro-ondas, calma que agora é a hora de você quitar o facho, chegou a hora de você entender que agora na honestidade não vai mais não, agora é só na base da falcatrua e da safadeza e esse não é seu perfil, agora se aparecer negócio pra você, vaza que é golpe e o golpe meu filho só pega naquele que tem pressa de enriquecer, E se tudo no final der certo, eles ainda vão dizer que é sorte, mas a sorte é o apelido que o preguiçoso deu pro cara que foi lá e fez acontecer, detalhe pequeno, trabalhe muito, ganhe muito dinheiro, Mas sempre separe um tempo pra cuidar daquilo que o dinheiro não compra pra você, cestou bebê!